Vou centralizar vocês aqui, porque geralmente vocês ficam toda torta, gente. Iniciando mais um vlog hoje, na terça-feira. Geralmente temos feirinha no meu bairro, mas hoje eu decidi não ir, porque aqui eu ainda tenho algumas frutinhas, tenho manga, tenho banana, tenho melão num potinho na minha geladeira, então vamos deixar pra próxima, né? E em contrapartida eu vou levar vocês num lugar bem bacana, assim. Vamos no centro de Fortaleza, lá se concentram a grande quantidade de lojas, lojas de departamento, assim como C&A, Riachuelo, ponto da moda, lojinhas de decoração. Mas eu vou, gente, no Torra Torra, mas claro que eu vou dar uma passadinha nas outras. Primeiro eu vou no Torra Torra, quero comprar uns paninhos de prato atualhado. Vocês sabem que aqui em casa eu uso bastante pelo fato de eu não ter escorredor de louça, então eu coloco ele lá pra colocar a louça em cima, já lavo, já seco, enfim. Eles são indispensáveis aqui pra mim, uma mão na roda, realmente. Eu tenho o quê? Três paninhos de prato atualhado daqueles fofinhos? Só três. Então eu quero comprar pelo menos mais três, né? E eu vou no Torra Torra, porque da última vez eu comprei esses que eu tenho lá. E vou levar vocês com a gente, tá bom? Já tirei roupa de cama, já coloquei ali pra colocar na máquina. Vou escolher juntinha com vocês uma roupinha bem bonita, bem perfumada pra colocar aqui e deixar meu quartinho aconchegante. Bem, gente, de início é isso, mas à medida que tudo for acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Mas olha só, tem que prometer que vai ficar aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular. Pode ser? Posso confiar? Bora lá. Mês de setembro costuma ventar tanto, ó. Agosto e setembro, setembro mais ainda, ó. Embora aumente a poeira dentro de casa, mas o clima fica bom, gente. É um ventinho tão gostoso. Semana passada eu dei uma geralzona na lavanderia. Limpei e organizei, ficou tudo plim-plim, como vocês viram, né? Dei uma pausa pra descansar, claro. E hoje eu resolvi caprichar na limpeza do quarto, limpando inclusive o teto, já que eu quero dar um up na decoração dele. E vamos juntinhas, como eu falei pra vocês, em lojas do centro aqui da minha cidade, escolher algo pra dar uma cara nova por aqui. E de verdade, meninas, eu ainda não sei, não tenho nada em mente do que eu vou trazer, mas na loja que eu vou, meninas, opções não vão faltar. Eu tenho certeza que darei de cara com algo que eu gosto e que vocês também. Mas quero de verdade que vocês não pulem esse vídeo, tá, gente? Pois isso atrapalha muito no engajamento do conteúdo. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito proveitoso pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau. E sobre a limpeza embaixo da box baú, que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Feli, tem como você limpar por completo? Você acha fácil limpar embaixo dela, gente? Se dependesse só da box baú, sim, porque eu acho ela muito leve, eu arrasto ela pra onde eu quiser, sem problema nenhum. O grande problema aqui é que meu quarto é muito pequeno. Então, sempre falta um cantinho pra limpar embaixo. No meu caso aqui é bem no meio da box baú e com certeza eu vou precisar da ajuda do Janderli quando eu quiser limpar realmente por completo. Ele vai ter que levantar ela, né? Por conta disso mesmo. Só que se tivesse bastante espaço, daria sim pra eu fazer a limpeza por completo. Mas assim, tô sempre fazendo aquilo que tá ao meu alcance. Tchau. 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 Lavei com detergente, como vocês viram. Já tô finalizando com um produtinho bem perfumado. Esse lado aqui. Agora eu vou afastar a cama, jogar detergente desse lado aqui e lavar de novo pra até então finalizar. Tem que ser assim, né, gente? Porque realmente o espaço é pouco. E pra quem me acompanha há mais tempo sabe que o detergente, principalmente o neutro, é o meu queridinho na hora de limpar piso. Porque ele realmente não deixa tanto resíduo quanto o sabão em pó. Se bem que o sabão em pó é indispensável em certas situações, né? No caso de lavar a escada. Gente, eu uso sabão em pó aqui pra tanta coisa, vocês não têm noção. Depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês o quanto que ele é queridinho em algumas situações de limpeza aqui na nossa casa. Que acredito que muita gente não sabe. Mas em relação ao piso, eu realmente não uso sabão em pó. Porque eu acho que ele deixa um pouco de resíduo, demora a tirar, a gente gasta muita água. Eu prefiro realmente o detergente neutro. E aí E aí E pra fazer a limpeza do sofá, eu tô usando o Limpa Estrada. Sai da Vap, um produto biodegradável, ou seja, que não agride a natureza. Ele tem um pH neutro, limpando com eficiência, sem deixar resíduo. Na maioria das vezes a gente usa um detergente ou um produto qualquer pra limpar o sofá e ele fica duro. Não é verdade? Isso porque deixa resíduo, gente. Então a gente tem que pensar muito bem na hora de fazer a limpeza do estofado em casa. Usar um produto próprio. Esse aqui é sensacional. Sem falar no perfume de cereja e avelã que ele fica, né? Que ele deixa no tecido. Vocês não tem noção. Eu também tenho o Limpa Pisos. Uso muito pouco pra economizar. Porque quando eu uso aqui em casa, meninas, a casa fica perfumada o dia inteiro. Eu amo. Foi um grande recebido da Vap que me deixou muito, mas muito feliz. E aqui tá a roupa de cama que eu vou usar. Tô pretendendo fazer uma combinação bem discreta, bem delicada. Bora lá ver se vai dar certo. Enquanto isso, ó. Meu sofá tá aqui. Secando com a ajuda do meu ventilador. Fiz meu almoço. Não mostrei pra vocês, mas era comida congelada. Por isso que eu nem gravei. São 13 horas e 30 minutos, meninas. Então daqui a pouco o Janderli tá por aí. Pra gente poder ir no centro. Eu vou deixar vocês aqui comigo. Eu vou deixar vocês aqui. Agora sim, né? Tudo limpinho e organizado. O sofá ainda tá secando essa parte aqui. E agora vamos finalizar com chave de ouro, com água perfumada pra tecido. E sobre a roupa de cama, o que vocês acharam? Delicada, né gente? Mas eu acho que combinou bem. Muitas vezes eu sou criticada por limpar demais esse sofá. Gente, mas se eu tenho uma extratora, eu tenho um produto próprio em casa, eu não vejo porquê eu não fazer isso, né? E outra coisa, sempre que a gente vem ver filme aqui na sala, a gente acaba colocando o pé aqui. E quando o sofá tá sem mancha, ele acaba ficando sujo, principalmente nessa parte aqui. Embora o pé da gente esteja limpo, mas vocês sabem, né? Sempre fica um resíduozinho de poeira e tal. E sempre acaba manchando. E eu gosto de ver meu sofá limpinho, por isso que eu limpo, gente. Agora sim, gente, casinha em ordem. Tomei meu banho, dei uma penteadinha rápida aqui nos cabelos. Cabelo liso é bom por isso, né? Por conta da praticidade. E a gente tá indo agora no centro. Bora lá! Já vi esse quadro aqui, gente, já me apaixonei. Mas aqui eles têm várias opções. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é bem no estilo escandinavo, né? Estilo minimalista. Tem muita gente que gosta desse estilo de quadro. Mas tem também assim, ó. Com frases. Um coração grato, é um imã para milagres. Acredita em si mesmo e siga em frente. Tem esses aqui na cor nude, que eu acho que combinaria muito lá pra casa. Só que eu realmente não vou levar. Porque faz tempo que eu tava querendo um quadro desse daqui. Eu acho que vai ficar bem bacana lá no meu quarto, gente. Olha esse daqui. Perfeito pra quarto de adolescente. Acredito eu, né? Eu ainda não sei o preço, mas eu acho que eu vou levar sim. Esse daqui, tá? Ó. Esse aqui é pra cantinho do café, gente. Olha que belezura. Ó. Mais desses aqui que eu peguei, ó. Mas eu acho que esse que eu peguei aqui, meninas, ó. Tá bacana. Aí vai ser ele mesmo. Aqui são os itens de decoração menores. Há quem gosta, eu evito, porque pega bastante poeira. E eu prefiro realmente usar os itens maiores. Mas olha só que tem pra todo gosto. Amo essa loja. Sempre que eu venho no centro de Fortaleza, eu dou uma passadinha aqui. Ó, gente. Que linda. Esse bonequinho aqui é bem famoso lá na Shopee. Inclusive, as decoradoras de ambiente usam muito ele na decoração. E o que falar desses vasos. Não, a coisa mais linda, gente. Olha esse design, né? As cores. Esse daqui, então, ó. Maravilhoso. Viram aquele que eu mostrei, cinza? Tem o menor e tem aqui o maior, pra quem quer usar os dois. Aquela parte que eu sou apaixonada, né? Que são capas de almofadas. Pelo que eu tô vendo aqui, eles têm bastante variedade, ó. Vamos começar pelo começo, né? Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu tenho lá em casa, bem parecida. É o mesmo material lá da Shein. Meninas, tá custando R$19,90. É, o preço tá parecido. Aqui são as famosas capinhas geométricas, né? Que já esteve muito em alta. Continua, né? Mas não tanto quanto antes. Essas rosinhas aqui, acredito que eu tenho três ou quatro delas lá em casa. Aquela outra seção que eu amo. Que é a seção de xícara. Gente, tem umas tão diferentes por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa decoração, então, eu amei. Tem assim, com o coração grande. Tem assim, ó. Olha que linda. Deixa eu olhar o preço pra vocês. Essa daqui eu tenho lá em casa a rosa. É isso, rosa e verde. Essa daqui também. Olha essa, gente. Que linda. Não, eu tô apaixonada. Eu vou perguntar o preço. Agora eu vou, de verdade. Olha essa. Que delicadeza. Tem vários preços. Mas aquela que eu gostei, que é de coração, tá custando R$ 21,90. Porta-pão. Que vocês sempre me perguntam. O meu eu paguei R$ 140,00 pela Shopee. Mas ele é a metade desse daqui. Esse tá custando R$ 219,00. Se comparado ao meu, que é a metade, acredito que o preço esteja bom, né? Vocês sempre me perguntam sobre os arranjos que eu tenho lá em casa. Eles são bem parecidos com esses aqui. Embora eu não compre daqui. Mas são bem parecidos. Eles, inclusive, aqueles eucalipto, ó. Tá vendo? Só muda a cor, gente. Só que eu notei que esses aqui são bem maiores. Aqui, esses aqui são de vasos. São de plástico. São de plástico. Olha que lindo, gente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um porta-tempero. É, acredito que sim, ó. Inclusive, tem outras opções por aqui. Ó. Esse daqui tem um preço. Tá custando R$ 99,90. Olha esse, que diferente. Tem várias opções. Olha esse saleiro, gente. Se eu não gostasse tanto daquele meu... Daquele meu vidro onde eu guardo o sal, eu iria levar. Mas, por enquanto, ele tá bom pra mim. Mas é bem bacana. Olha os panos que eu falei pra vocês, gente. Só que só tem na cor escura. Igual o meu, só que na cor escura, né? Estranho, né? Vamos ver aqui. Passadinha bem rápida aqui no Bebelu pra nós lanchar. Olha só. Tô vendo aqui se tem algum kit promocional. Escolha aí, Delí. Saímos da loja. A gente, no caso, foi o Rogério Variedade. E passamos aqui no Bebelu. Resolvemos lanchar. O Janderli escolheu... Aqui, ó. E esse aqui, ó. Oi, não. Oi, não. Nem perigo dele pedir salada. Qual foi a tua escolha, Delí? Pronto. A gente já escolheu esse aqui, mas quando chegar eu mostro pra vocês. E mostro pra vocês qual que eu escolhi, tá? Vocês vão se surpreender. Do Janderli já chegou, meninas. Frigerante, batatinha. Deixa eu ver teu santo bando. E aí, Delí, tu pediu o hambúrguer? Ele pediu o pão bolo e veio o pão árabe. Troca, né? O Janderli já chegou, menina. Sendo que ele pediu o pão bolo e veio o pão árabe. Ele disse que não vai trocar. Vergonhoso é ele. E o meu é o sanduíche de frango. Ricota. Gente, eu não lembro, mas vou deixar passando aqui pra vocês. Pedi uma vitamina de maracujá. Tô aqui no ponto da moda de início. Me deparei logo com essa cama posta linda, gente. Com as cores, né? Que eu amo. Olha isso. Tchau. Tchau. Tá custando 10 reais cada. Tchau. 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 Outro dia por aqui, meninas. Tchau. 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 meninas, que faz tempo que eu havia prometido a uma vizinha minha, um kit com três paninhos de microfibra, paguei dez reais nesse kit com três um rosa, um verde e um amarelo, uma outra coisa que eu comprei faz um tempinho acho que quinze, vinte dias por aí, foi esse arranjo aqui, comprei na cheinha ó, ele é bem cheinho, verde e bem parecido com folhas natural, gente ó, tá vendo eu poderia ter comprado bambu mas não, eu me encantei com esse aqui ó, parece folhinha de mato mesmo, mas eu acho tão delicado, eu achei tão delicado gente, daí eu já coloquei nesse vasinho aqui e agora eu vou colocar aqui na mesinha lateral da cama, eu acho que vai combinar muito com o quadro e o bom que eu tenho esses dois pregos aqui eu posso muito bem tá intercalando na decoração, e eu coloco esse quadro daqui uns dias, se eu quiser mudar, eu coloco também aquela prateleirinha que eu tenho enfim, gente, eu posso estar mudando a decoração por isso que eu pedi pro pintor deixar ele aqui, ó até a minha samambaia eu coloquei aqui, aquele pendente deu certo deixar ela aqui só não deixei mais dias porque por conta do vento, né essa que tá na sala eu realmente não quero que ela fique desidratada mas também dá pra colocar o pendente e a samambaia aqui se eu quiser pronto, agora eu vou colocar o meu vazinho com esse arranjo que eu comprei na cheinha aqui aí vocês me contam o que é que vocês acharam tá bom? peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui sim, gente deixa eu centralizar aqui eu limpei ontem essa assim, meninas pronto, gente ficou assim e eu de verdade amei vocês sabem que eu sou sincera quando eu não gosto de uma coisa eu já falo tudo pra vocês eu achei que ficou delicado né uma decoração escandinava digamos assim minimalista gente de verdade apaixonada mas me conta aqui o que vocês acharam vocês preferem esse arranjinho aqui ou aquele com as flores rosas porque daí eu posso estar intercalando também deixa o teu comentário aqui pode ser? agora claro eu quero saber o que vocês acharam do vídeo gente, deixa bastante comentário o que vocês acharam da mudança da pequena mudança aqui no meu quarto se gostaram não esqueçam de deixar aquele joinha pro youtube e recomendar o vídeo pra outras pessoas pode ser? e você que ainda não é inscrito mas gosta do conteúdo se inscreve aí que é pro youtube te avisar quando eu postar um vídeo novo que Deus te abençoe beijo grande no teu coração e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau